Agora a gente vai falar um pouquinho de artesanato. O nosso Eu Que Fiz tá cheio de artesanato bonito. Separamos quatro trabalhos hoje. Vou colocar o primeiro na tela. Vamos lá, que é o trabalho da Vânia Dantas. Gente, você acredita que a Vânia faz essas flores de papel? Olha que riqueza! Mas é lindo demais esse trabalho. Gente, é papel de toalha, papel toalha descartável. Ô, Rose, convida a Vânia Dantas pra fazer esse artesanato aqui. Coisa mais linda, né, gente? Fiquei apaixonada. Próximo trabalho, quer ver? É da Vera Lúcia Oliveira, de São João da Boa Vista. Ela trabalha o biscuit, o MDF, como ninguém. E eu fiquei doida com esse casalzinho. Olha que riqueza, gente! Que lindo! Parabéns, Vera! Próximo trabalho é da Dalva Magda, do Rio de Janeiro. Olha o bordado, olha o capricho! A aplicação da passamanaria Dalva Magda, do Rio de Janeiro. Você pode encomendar com ela. Inclusive, jogo de toalha agora pro final do ano é um presente sensacional. E a gente termina com o trabalho da Vilma Cordeiro, de Conceição do Macabu. Ela faz a bolsa de juta bordada. Olha lá, que coisa linda! Beijão pra você, viu? Vilma, Deus abençoe a todos com muita criatividade, né? Que não falte nunca a criatividade pra vocês trabalharem cada vez mais, trabalharem bonito.